É, Camba, estamos indo pescar pelo jeito que acabou de acontecer aí, ó. Olha o meu, ó. Camelos anos laranja tombaram. Vai tomar que hoje tudo bem no motorista. Você tá doido. Olha o prejuízo. A gente vai pescar, tem que ficar esperto no trânsito. Chegando o lavito, começar mais uma pescaria. Desembarcar o brinquedo. Hoje eu tô sozinho. Céu da mãe é bom mesmo, bora pescar, seus doidos. Lavitão, acho que isso abaixou mais e mais ainda. Começar a pescaria, né, galera. Opa, as piranha já. Pelo menos piranha tem. E com força ainda. Ó, ó lá. E as piranha, né? Tá batendo. Não tá mordendo, não tá fisgando por quê? Ixi, a ariranha ali. A ariranha na área, não sei não, hein. É, ó lá. As piranha tá pulando aí. Só pode ser piranha. Ó, ó. Ó, ó. É, vocês pôr ali atrás, né, cambada? Olha aí, né, que deu uma moladinha. É, ó. Isso é uma paia, mas tá? É, ó. E ai ai, vamos gastar essa bateria essa GoPro hoje para ver quanto tempo ela vai aguentar aqui direita. É, não vai ter mais nada não. Só recolhendo a rede. Não sei se pode pescar direita, pode, se tem liberação, não tem. Mas, tá lá né, só recolhendo a rede. Agora eu vi o peão puxando a rede, não tem que tirar nenhum peixe naquela rede. Rapaz, tá tão feita aí na rede. É isso aí galera, vou mostrar para os sereiros. Não vai fazer nada. Não vai dar para nada, mas vai. Ah, preocupa né. Preocupa que a gente vai pegar peixe. Não pega. Tá ruim pegar peixe. Fala galera, trairão. Sai um trairão. Ó bitela. Coisa linda hein. Ó bruta. Tchau. 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 Essa é grave, hein? Ô caralho, sem sortar o spinner não dá, né? Eu falei pra vocês que querem fazer o teste com a câmera, é hoje. Eu vou fazer o teste, essa câmera aqui é prova d'água, mano. Vai estar até na garantia. Vou fazer ela pra vida. Ela vai pra vida. Ela vai pra gente. Ela vai pra vida. Ela vai pra vida. Ela vai pra vida. Olha, olha. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL